E um relatório do Banco Mundial prevê que a economia cresça esse ano. América Latina e Caribe também são parte dessa expansão. E a Monica Grayley, da ONU News, tem os detalhes. Segundo o Banco Mundial, esse será o primeiro ano em que a economia vai operar em capacidade total ou quase total desde o início da crise, em 2008. O relatório Perspectivas Econômicas Globais revela que o crescimento deve ser de 3,1%. A alta está sendo puxada pela volta dos investimentos do comércio e da manufatura. América Latina e Caribe também vão avançar com uma média de 2% de crescimento. O Brasil deve ficar no mesmo patamar, ou seja, o dobro da performance de 2017. Já a Argentina cresce 3%. A República Dominicana está no topo da lista com 4,9%. Mas os autores do estudo alertam para a tendência de desaceleração e, por isso, recomendam o foco em investimentos para melhorar a qualidade da força de trabalho e a produtividade. Outras ameaças são incertezas políticas, desastres naturais, aumento do protecionismo comercial nos Estados Unidos e, piora, das condições fiscais internas. Da ONU News em Nova Iorque, Monica Grayley, para o Globo Notícia Américas. Música Música